Segura Toma E bota essa mão Eu saí de olho Deixa a baquita aqui, tá? Vejo isso Deixa a Zona falar Deixa a Zona falar Deixa a Zona Vai, caças a Zona Não vai agora Deixa a Zona Vai, na rio Vai 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 Vai! É o meu lugar de teatro. É o meu lugar de teatro. Aqui agora. É o meu lugar de teatro. Aqui agora. Aqui agora. Vai, vai. Abre, olha aqui. Vai, eu tô e olhando. É aqui tu está no vasinho pra cá. É aqui, deixa. Eu não, eu tô e olhando para a hectarea se não explora. É muito bom, tá. Olha, olha, olha. Massa aqui. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Que frio do já ... Da boca não E aí